O presidente da Câmara Municipal de Cuiabá, vereador Juca do Guaraná Filho, do MDB, recebeu nesta quarta-feira o ex-presidente da Casa de Leis, o senhor Roberto Nunes, na sala da presidência. A visita teve um motivo especial, já que Roberto Nunes foi o quarto convidado para conceder uma entrevista para o documentário Memórias da Presidência, projeto da Coordenadoria de Cultura e Resgate Histórico da Câmara Municipal de Cuiabá. Legenda Adriana Zanotto